Novo presidente, colegas vereadores, colega vereadora, público que nos assiste e nos ouve pelos meios de comunicação. Eu vou utilizar meus minutos neste dia de hoje, 22 de setembro, para saudar aqui, em tese, presidente, o dia de ontem. Ontem foi divulgado como dia da árvore. Para minha surpresa, veja só, eu sempre aprendi que 21 de setembro é o dia da árvore. 21 de setembro é o dia da árvore, 21 de setembro é o dia da árvore. Assim como todos nós paulistanos aprendemos que 21 de setembro é o dia da árvore. E é tradicionalmente rotulado desta forma, principalmente porque também, a partir de hoje, você tem aí a chegada da primavera, e as árvores começam a se encher de brotos, de flores, frutos, e assim vai ficando, a cidade vai ficando muito mais bonita. Se alguém está sentado hoje debaixo de uma sombra de uma árvore, isso é porque alguém lá atrás plantou, plantou a árvore, tratou bem dela, não deixou que ninguém destruísse, e hoje alguém está lá com uma sombra para poder desfrutar. Também nós temos muita gente que gosta de chacoalhar a árvore para colher os seus frutos, mas plantar mesmo, o cara não quer saber de nada. E o mais bonito de tudo isso, eu quero usar um exemplo, colegas, que é uma árvore chamada sequoia. Eu tive o prazer de visitar o Parque das Sequoias lá na Califórnia, era um sonho que eu tinha de ver se essa árvore era grande mesmo. 130 metros de altura, uma árvore, com um caule que pode chegar a mais de 14 metros de comprimento. Para vocês terem uma ideia, 14 metros de largura, uma árvore. Parece mentira, não é? Mas nas próximas vezes, o Sakai está me olhando com cara de espanto, uma árvore com 14 metros, Sakai, mas é a pura verdade. Eu acabei entrando dentro do tronco dela, para vocês terem uma ideia, da altura que tem uma árvore dela. São árvores milenares. E eles tiveram até a pachorra de... As árvores que caíram, algumas delas com o tronco bem avantajado, eles cerraram ela no meio e delimitaram ali qual era a idade daquela árvore, para cada círculo dela interno. E o bonito é que eles foram colocando em cada arco daquele uma data histórica dos Estados Unidos. Então as pessoas que vão lá percebem que aquela árvore, ela passou pela história, né? Enquanto o ser humano ficou aí achando que estava fazendo muita coisa de bom. E outra coisa bonita que eu vi é que aquele parque, é um parque chamado Muir Woods. O Muir Woods foi um ambientalista que em 1905, gente, 1905, ele já pensava em preservar aquilo. E ele comprou e fez a doação daquilo como parque que acabou levando o nome dele. Se vocês verem a semente de uma sequoia, é algo assim de 2 milímetros, 2 milímetros, e consegue gerar uma árvore daquele porte. Outra coisa que eu achei interessante, a árvore, na verdade, símbolo do nosso Brasil, não é o pau-Brasil. A árvore símbolo nossa é o IP amarelo. Então uma outra coisa que eu também fiquei sem aprender na escola. E é comemorado o dia da árvore desde 1872, para vocês terem uma ideia. Desde abril de 1872, um jornalista americano chamado Julius Starling Morton, ele tinha 40 anos de idade, e ele era político também na época, em Nebraska, e ele incentivou os moradores do estado de Nebraska a plantarem 1 milhão de árvores. Isso em 1872. Vocês vejam só como tinha gente lá atrás já preocupado com isso. Mas o mais interessante de tudo isso foi um decreto que eu achei, número 55.795, de 24 de fevereiro de 1965, assinado pelo então presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Aquilo que nós denominamos como dia da árvore, como sendo dia 21 de setembro, eu vou ler aqui para vocês o decreto, vocês vejam que não é bem isso que nós aprendemos. Não é isso que está no decreto. Artigo 1º. Fica instituída em todo o território nacional a Festa Anual das Árvores, em substituição ao chamado Dia da Árvore, atualmente comemorado no dia 21 de setembro. Artigo 2º. A Festa Anual das Árvores tem por objetivo difundir ensinamentos sobre a conservação das florestas, estimular a prática de tais ensinamentos, bem como divulgar a importância das árvores no progresso da pátria e do bem-estar dos cidadãos. Artigo 3º. A Festa Anual das Árvores, em razão das diferentes características fisiográfico-climáticas do Brasil, olha bem, por causa das diferenças fisiográfico-climáticas do Brasil, será comemorada durante a última semana do mês de março, o decreto, mês de março, nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e territórios federais do Amapá, Roraima, Fernão de Noronha e Rondônia. O decreto ainda continua assim. E na semana com início, no dia 21 de setembro, não é o dia 21 de setembro, a semana com início, no dia 21 de setembro, nos estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara, olha, ainda tinha o estado de Guanabara, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e Distrito Federal, estão começando no dia 21 de setembro, a Semana da Árvore, ou seja, nós estamos na Semana da Árvore, aqui no estado de São Paulo. Artigo 4º, as comemorações ficarão a cargo dos Ministérios da Agricultura e da Educação e Cultura. Artigo 5º, os casos omitos serão resolvidos pelo Conselho Florestal Federal. E fala que entra, o decreto entra em vigor de acordo com a sua publicação. Outra coisa interessante. Então, veja só, aqui, para a nossa região, essa é a Semana da Árvore. Então, acho que poderia ir um ofício dessa Câmara Municipal, presidente, para que as escolas corrigissem esse erro, é um erro histórico, porque nós não estamos seguindo o decreto federal assinado pelo presidente Humberto Castelo Branco. Outra coisa interessante. De acordo com essas diferenças físico-climáticas mundiais, a Alemanha, por exemplo, comemora a Semana da Árvore, em 25 de abril, a Polônia, 10 de outubro, Sri Lanka, em 15 de novembro, Tanzânia, em 1º de novembro, e assim vai. Mas uma coisa que foi muito legal, que eu também achei nessa pesquisa, é o jornal de ontem, chamado Opção de Goiânia, que ele noticiava, sim, para a cidade de Goiânia, estampou na sua manchete, que é a cidade mais arborizada do Brasil, cidade de Goiânia, e a segunda no mundo, com mais de 1 milhão de habitantes. Então, eles pegaram as cidades com mais de 1 milhão de habitantes no mundo, e a cidade de Goiânia é a segunda cidade mais arborizada do mundo. Ela tem 89,5% de arborização por cada 100 mil habitantes, segundo os dados do IBGE. Com 950 mil árvores plantadas, em 382 espécies diferentes. E ela só perde para a cidade canadense de Edmorton, que é no Canadá. Depois de Goiânia, que vem Campinas, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Eu acho que nós estamos aí muito atrasados em relação a isso. E nós estávamos discutindo na semana passada, mantovando, nós tínhamos falado em APAS, mas nós estamos esquecendo, nós tínhamos que tomar conta também de uma APA urbana. Porque se fizermos aqui uma foto de avião aqui na nossa cidade, nós vamos encontrar o que, na verdade? Se você pegar a mesma foto que nós temos aqui dentro do plenário da Câmara, você não tem verde dentro da cidade. Então nós precisamos, primeiramente, recuperar a nossa APA, a nossa APA que nós destruímos lá atrás. E para isso, cada morador podia sim ter uma muda plantada na sua casa. Hoje, como que é a lei? Você vai tirar o abites, você tem que plantar uma muda de árvore para cada 10 metros de testeira. Mas o que é que mostra que isso tem que ser mantido? Se essa árvore morrer, alguém vai lá substituí-la? E por que nós não estimulamos toda a nossa população a fazer com que tenhamos uma árvore plantada por cada residência? Nós estamos falando aí praticamente em 130 mil residências na cidade de Bauru. Eu acho que esse seria o momento de nós estarmos apresentando um projeto de lei buscando essa alternativa. Aí, no IPTU, de cada ano, poderia ter um xizinho lá. Você tem uma árvore plantada na frente da sua residência? Sim. Põe um xizinho, sim. Ele já tem um desconto automático de R$ 50,00, por exemplo. Se ele não tiver, ele tem 30 dias para colocar, senão o fiscal pode ir lá e acrescentar esse valor. Eu acho que era um assunto para a gente começar a discutir para estimular o plantio de árvores no município de Bauru. Obrigado, presidente. Por favor, eu me esqueci. Eu trouxe aqui a árvore símbolo do Brasil, uma muda para cada vereador de um IP amarelo. Então, cada um aqui tem um IP amarelo para plantar. Muito obrigado.